Graça e paz do nosso Deus na tua vida e vamos meditar mais uma vez nas Sagradas Escrituras. Deixa eu ver, eu lhe convido para abrir a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14, verso 27. E a palavra do Senhor nos diz assim, Querido amigo, querida amiga, olha, eu acredito que você tem buscado a paz em tantas coisas, sabe? Tanta gente tem buscado a paz em dinheiro, a paz em seus bens, paz em um conforto, em morar em um melhor lugar, sabe? Mas não consegue encontrar essa paz. Eu não sei quais foram as tuas tentativas de poder realmente viver uma vida tranquila, Uma vida em paz e até agora não conseguiste-se, sabe? Porque nós procuramos a paz no lugar errado. Procuramos coisas que até nos concederão a paz, mas uma paz passageira, uma paz que logo, logo vai embora. Mas eu quero lhe apresentar a verdadeira paz, e a verdadeira paz é Jesus. Somente em Jesus, somente em Cristo, nós encontramos uma paz, não uma paz que esse mundo nos oferece, é uma paz diferente. Sabe, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas que enfrentamos diariamente, nós podemos viver de forma tranquila, confiantes sempre em Deus. Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorese. Ele está dizendo para você neste momento, que não tem mais forças, que você já fez de tudo para viver em paz e ainda não conseguiu. Ele quer dizer algo para você, querido meu filho, minha filha, ei, não se preocupa, não tenha medo, eu estou com você aqui. Quer receber a verdadeira paz em tua vida? Vá até Jesus, procure Ele, busque a Ele, não busque a Ele em qualquer canto, vá na palavra dEle e você, sim, conseguirá encontrar essa paz que somente tem aqueles que verdadeiramente o buscam. Vamos orar. Pai, obrigado por nos apresentar a tua palavra e vemos que sim, nós podemos viver em paz neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus Ele te abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau, tchau.